Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal. Hoje nós vamos fazer um bolo de travessa, um bolo de morango de travessa, tá bom? Primeiro aqui então pra fazer, aqui na batedeira, nós vamos colocar cinco claras e vamos bater até o ponto de neve, tá bom? Até aquele ponto de pico firme. Olha aqui, então ficou, ó, batido em ponto de pico firme, tá bom? Agora nós vamos acrescentando as gemas, que também são cinco, uma a uma, tá bom? Enquanto eu vou batendo. Eu tô batendo em velocidade baixa e agora eu só desliguei pra mostrar pra você que eu vou acrescentar aqui cinco colheres de sopa de açúcar. Enquanto eu tô batendo, eu vou colocando o açúcar, tá bom? Agora, olha só como que ficou a massa, tá vendo? Ficou assim. Agora eu vou acrescentar aos poucos aqui, vou misturando a farinha de trigo, tá bom? As quatro, quatro colheres, são quatro colheres de sopa de farinha de trigo. Vou colocando e vou misturando. Bem delicadamente assim, tá? Pra nossa massa continuar fofinha. Ó, então misturei toda a farinha e a massa ficou assim, tá vendo? Ó, bem fofinha. Aí eu peguei aqui um refratário que eu tenho em casa, eu preferia que fosse quadradinho, mas como eu não tenho quadrado, eu vou fazer com o oval mesmo. Se você quiser, pode fazer na assadeira também, tá bom? Já coloquei o bolo aqui, ficou uma massa super fofinha, você viu que não vai fermento mesmo. E agora eu vou levar no forno, então, deixei pré-aquecido lá, 180 graus, enquanto eu fui batendo a massa, tá bom? Enquanto tá assando o bolo lá, nós vamos fazer o creme que nós vamos colocar em cima. Eu vou... Eu vou usar aqui duas caixinhas de leite condensado. Você pode usar o leite condensado da sua preferência, tá bom? Vamos colocar também duas colheres de margarina. E vou colocar 100 gramas de chocolate branco. Se você não quiser colocar o chocolate branco, pode colocar duas colheres de leite em pó. Agora eu vou ligar o fogo. Vou deixar no fogo médio, pra não correr o risco de queimar. E vou mexer até aquele ponto de brigadeiro mais mole. Eu desliguei o fogo e vou acrescentar um creme de leite. Vou misturar bem. Vou acrescentar uma gelatina sem sabor, que eu fiz conforme as instruções da embalagem, mas eu fiz assim. Coloquei o envelopinho de 12 gramas, 5 colheres de água e coloquei no micro-ondas um pouquinho. Ele dissolve, tá bom? Ou você pode fazer ele também, colocar a gelatina, colocar 5 colheres de água, deixar hidratar um pouquinho. E depois coloque uma panelinha assim no fogo, com água quente e dissolve a gelatina, tá bom? São 12 gramas, que eu vou colocar aqui também. Fazendo isso, nós vamos misturar e vamos reservar esse creme. Olha só como ficou. Deixei ele assar por 25 minutos. Bem fofinho fica, e até cresce bastante, tá vendo? Porque não vai nem fermento, né? Fica bem fofinho. Agora, então, eu vou pegar aqui 500 gramas de morango. Eu peguei duas caixinhas de morango, né? 250 gramas cada uma. Lavei os morangos, e agora eu vou cortar eles ao meio, pra gente colocar naquele creme. Só que eu vou usar 400 gramas pra colocar no creme, e vou deixar 100 gramas pra decorar, tá bom? Mas não para de assistir ainda, porque depois a gente tem que finalizar e colocar uma cobertura nesse bolo, tá bom? Ó, então eu deixei aqui esses pra decorar. E cortei assim, ó. Só tirei o cabinho e cortei ao meio, tá bom? O meu creme, ele ficou um pouquinho mais mole do que eu esperava, tá? Eu queria que ele ficasse um pouquinho mais consistente. Mas depois ele vai ainda pra geladeira. Eu não sei se foi por causa da qualidade do leite condensado, que também dá diferença, né? Agora eu vou colocar aqui o morango, tá bom? Ah, comenta aí pra mim qual leite condensado que você usa e que sempre dá certo, que não dá erro. Aquele que você gosta mais, tá? Deixei nos comentários pra mim. Vou colocar aqui agora os morangos, e vou misturar nesse creme aqui. Eu deixei o creme esfriar, tá? Você não pode misturar o morango com ele ainda quente. Agora eu vou colocar o creme aqui em cima do bolo. Eu não sei o quanto vai caber, porque às vezes a quantidade de morango, os morangos são maiores, né? Então às vezes não vai caber tudo aqui. Mas não tem problema, porque se não colocar tudo, dá uma ótima sobremesa depois. Agora já coloquei tudo aqui, coube certinho, ó, deu certinho na travessa. E essa travessa aqui, ela tem 24 de largura aqui no meio, ela tem 24, por 35 e 7 de altura, tá bom? Você pode fazer em outra quadrada, você pode fazer em uma assadeira normal mesmo, que também dá certo, tá? Agora eu vou levar na geladeira, eu vou deixar por pelo menos uma hora pra gelar, pra gente finalizar. E eu vou te mostrar a cobertura, tá bom? Olha, então aqui pra fazer a cobertura, eu bati chantilly. Peguei 50 gramas de chantilly com 50 ml de leite gelado e bati aquele chantilly em pozinho. Mas também vende aqueles de caixinha, que é só você colocar na geladeira, deixar bem geladinho e bater. Você pode fazer a cobertura com clara em neve e açúcar também, tá bom? Pode fazer uma outra cobertura que você goste mais. Aqui eu coloquei com o bico de confeitar, mas pode usar só o saquinho e cortar a pontinha também se você quiser. Ou só passar por cima e puxar com a colher assim que ficam os piquinhos, também fica bonitinho. Esse aqui é o bico pitanga, tá bom? Que eu tô usando. Ah, esqueci de te mostrar, ó. Já tá firminho o recheio, tá? Como tem a gelatina, quando a gente coloca na geladeira, ele fica mais firme. E aí E aí E aí E aí preenchi o bolo com os biquinhos, as pitanguinhas, agora vou colocar um morango aqui então pra decorar. Vou colocar o morango inteiro, mas se você preferir, você pode cortar ao meio, tá? Aliás, eu vou pegar, eu vou fazer diferente. Eu ia colocar inteiro, mas eu acho que ele inteiro vai ficar muito pesado, então vou cortar ele ao meio, mas eu não vou tirar o cabinho dele, tá? E eu vou colocar assim. Ó, terminei de colocar os morangos, fica um pouco de sombra no vídeo porque tá de noite, tá bom? Mas ficou assim. E, como eu tô gravando à noite, eu vou deixar passar a noite na geladeira. Amanhã, na hora que eu for cortar, eu te mostro como que ficou os pedaços, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau